A Associação Mulheres Rurais da Raia, fundada em 2003 e sediada em Baltar, na província de Orense, organiza desde a sua fundação a Festa da Pinhata, que este ano aconteceu dia 8 de março, coincidindo com o Dia Mundial da Mulher, como já habitualmente. Em outros anos, decorreu na Bolhosa uma festa que une portugueses e espanhóis e associações de ambos os países. Rosa Belo, presidente da associação, fez em síntese o que por aqui se passou. Estamos a viver o fim do carnaval, do entroido. E a partir disso, o dia 8 é o Dia da Mulher, nós somos uma associação de mulheres das zonas rurais galegas, chamamos-nos a Associação de Mulheres Rurais da Raia e, então, também, como é o dia 8, que é o Dia da Mulher, estamos a celebrar o Dia da Mulher e o fim do entroido. Um dos principais objetivos da associação é o reforço do espírito de união transfronteiriça, como nos explica. Chama-se a Associação de Mulheres da Raia porque quere integrar os dois lados da raia, o lado português e o lado espanhol. Temos muitas associações espanholas e temos também algumas portuguesas que estão aqui acompanhando-nos. Esta é uma das várias atividades que esta associação promove, como nos relataram algumas associações que costumam participar. Estamos celebrando a festa de piñata, a despedida do entroido, que dura um mês, com a Associação de Mulheres de Baltar. Duas mais. O que consiste? Consiste na... a do Magosto e a de mulheres. No Magosto e a do Mer de Noviembre e a de Comadres en Febreiro. Pois fazemos também unha festa para associas no Caneiro, a Festa do Grau. E pago a... invita a associação as associas. Son bastante associas, devem ser sobre 70 associas. Também temos un grupo de pandereiteiras e alguma actividade que outra tamén fazemos. Que também em Portugal temos unha associação que é os Peraltas. Ana Esteves, sócia de Os Peraltas de Padroso, fala-nos desta parceria entre as associações dos dois países e dá-nos a conhecer os motivos da sua presença. O que me trouxe aqui foi uma festa que temos sempre que realizámos há vários anos com os vizinhos espanhóis. Eles têm uma associação em que nós contribuímos com eles e nós temos outra associação em que eles vão contribuir conosco. Isto é muito divertido porque já criámos aqui relações muito grandes umas com as outras. No fim já somos todos amigos, é como sejamos todos uma família. A animação, a boa disposição, a alegria e a dança marcaram presença como, de igual modo, a boa gastronomia que por estes lados predomina. Nossas festas sempre soem a ser assim, muito animadas. Temos sempre um orquestra para que nos anime e para poder bailar. Todas estas coisas estão muito de bailar. Muito animadas, esteve muito bonita, o comer esteve muito bom, a cozinheira é muito boa. Tivemos calhos que eu gosto muito, uma feijoada de marisco, cordeiro e bolo. Tudo de bom, errou de carne. A festa é sempre muito animada, claro, nós os portugueses, sabes como é, dançamos e cantamos sempre com eles. Já sabemos as músicas espanholas e eles sabem as nossas portuguesas. Ainda agora o cardionista tocou as músicas portuguesas. Todos os anos fazemos três festas ao ano. Fazemos un ano em agosto, que se faz normalmente no mês de novembro. Outra entrada a meiados do Antroido, que é o dia de comadres, que é o dia das mulleres. Pois o dia das mulleres, xuntámonos todas as socias, mulleres, e fazemos unha festa, imos todas disfrazadas. Non poden entrar homens, só aqueles que vayan disfrazados de muller, bueno, poden entrar. Se van disfrazados de muller, mas non quedarse. E os que entren sin ir disfrazados de muller, tenen-se que ter as consecuencias. Pode pasar calquera coisa. Fazemos outra despois, no fim do Antroido, que é a que estamos a celebrar hoje, que é a de pinhata. É a de pinhata. E despois fazemos outra festa mais no mês de agosto. Mas esta festa é diferente porque convida a associação, convida as suas mulleres. Convidámos-las só na merenda. São várias as atividades da associação e, paralelamente a estas, existe também uma escola de música, onde a pandeireta é rainha. Temos um grupo de pandeireteiras, somos um grupo da associação de 11 mulleres, estamos todas a aprender a tocar a pandeireta. E, bueno, tocamos a pandeireta, outras tocam a acordeón também e também o nosso mestre toca-nos a gaita. Levan-nos a concursos de pandeireteiras por aí, por toda a provincia. E, bueno, gostamos moito disso. E, bom, gostamos. Paulo Amino, também conhecido por Paco, foi anfitrião da noite. Expressou à nossa reportagem a sua satisfação da maneira como decorreu o convívio entre hermanos portugueses e irmãos espanhais. É uma noite muito agradável e, además disso, está uma festa bárbara e aqui na fronteira, porque não só participaram os galegos, senão estes reunidos portugueses. Está uma maravilha. Isto é algo que há uns anos era impensável. Isto é xente portuguesa, xente española, galega, convivindo todos os xuntos, bailando todos os xuntos. Está uma maravilha. E, hoje, isto fixou-se debido a que há unha asociación de mulleres rurales de Raya, en donde participan non só as mulleres galegas, senão que há unha serie delas portuguesas. Ademais de varias festas que fan, unha delas é esta en donde permiten que venen os maridos, porque hai outra que só van as mulleres. Este é o domingo de piñata. Fan outra, fixaron outra, na que só poden participar as mulleres, como se chama as festas? Chama as comadres. E fan outra por magostos. Esas son, aqui, bueno, son cento e pico mulleres, que a maioria das vezes se xuntan casi todas nas festas estas. Entón, mira, isto para mim é moi ben. A comida, eu penso que estuvo ben. Para mim estuvo moi, estuvo bárbara, para mim estuvo ben, non sei, o reto da outra xente, pero para mim, desde logo, moi ben. Moi animado, bueno, unha maravilla. Isto baila todo o mundo, españoles, portugueses, galegos, todos mezclados. Estas festas son fixas, son anuales. Fan a do domingo de piñata é unha festa anual, a do magostos é outra festa anual, e a das comadres é outra festa anual. Estas fan ar sempre. Entre medio destas, por fan outra serie desta, tamar doutras actividades. A festa da piñata volta para 2015. Esteja atento e vá a diverter-se numa das festas mais animadas da ranha. Aplausos. 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 Obrigado.